Música Música Já estamos prontos Música A minha sexualidade, como imagino a minha sexualidade na terceira idade, eu às vezes, é claro, como todo mundo, me pego pensando como é que vai ser a minha velhice. Eu acho que quando a gente é adolescente ou está na idade adulta, a gente pensa que não projeta a terceira idade, essa fase, não se pensa nisso, como será. E eu nem pensava estar viva com essa idade. Mas nem a gente não pensa na velhice quando é nova. Não pensa, vai de dentro. A moça quando entra pra prostituição, como qualquer mulher entra, a gente nunca pensa que vai envelhecer. E quando a gente envelheceu, é um período muito curto de prostituição, até pra se fazer na vida. Então, quando eu era jovem, eu também pensava, amanhã pra mim não interessa, porque eu quero viver o presente, né? Eu não tinha essa preocupação que vai ser na pele. Eu não imaginava. Eu não pensava muito, porque eu não tinha uma certa experiência de vida. Então, na medida que a minha vida foi passando, que eu fui me desenvolvendo, eu passei a ver a velhice com outros olhos. A sexualidade é muito relativa, que tem jovens que têm mais experiência do que pessoas mais adultas, né? Eu acho que estou me preparando pra desenvolver um lado sexual mais independente do lado afetivo. Olha, eu tô sincera, eu não quero ter parceiro. Eu quero viver pra mim. Se não, vai aumentar em frequência, que é difícil, vai aumentar em qualidade, né? Eu sinto que cada vez fica melhorar. Fica mais completo. Eu fico também um pouco mais inteligente. Mas eu acho que fica muito bom, muito bom. Pois e agora o nosso Viva Bem está começando aqui no estúdio. E o assunto de hoje é quando o amor acontece. No trecho do documentário A Dança da Vida, que acabamos de ver, o amor não tem hora pra chegar. O tema envolve a paixão, a sexualidade, o carinho na terceira idade. E os nossos convidados de hoje são o cineasta Juan Zapata, diretor do documentário A Dança da Vida. E também o psicólogo Arines Ibias, pra gente falar de um assunto tão importante pra todos nós. Até os guris aqui do estúdio, ó, já ficaram ali prestando atenção que a terceira idade ainda não chegou ali, não chegou aqui, né? Já chegou por aqui, né? A gente vai agora conversar sobre isso. Juan, um grande prazer te ter aqui no estúdio um cineasta preocupado com esse tema, né? E eu quero saber exatamente da onde que surgiu a ideia numa sociedade que ainda tem discriminação, muito, e que é uma sociedade, no meu entendimento, que não tem coisa mais nova do que a velhice. Porque ela tá crescendo, o que não foi pensado de uma forma que não foi pensada, com um volume de idosos que estão, graças a Deus e todo o desenvolvimento da medicina também, estão vivendo e vivendo muito bem. De onde é que surgiu a ideia, um guri novo, que nem a gente diz aqui no Sul, e trabalhar com esse tema, Juan? E um guri ainda mais novo na época, quando começou o projeto, estava com 26 anos. Ah, isto, mais ainda, porque foi de 2004 a 2007. E confesso, fico muito emocionado, faz muito tempo que não vejo as imagens do documentário. A gente já está vários filmes adiante. Faz muito tempo que não veia e não enxergava com esse olhar de hoje, do programa. Fico bastante emocionado, até porque muitas dessas pessoas já não estão conosco aqui. Já partiram para outro espaço. E fico feliz por o valor dessa temática. Porque na época, casualmente, a história fiquei sabendo, ou fiquei interessado na história. Como muitos outros filmes meus, nasciam num churrasco. Churrasco entre amigos. E estava convidado num churrasco com umas amigas muito especiales minhas, que são diretoras de arte. E elas me contaram a história do avô delas, que tinha acontecido uma situação muito particular em um asilo, onde ela morava, onde ela estava começando a tentar se relacionar com alguém. E em vez de usar lubrificante, usaram uma crema que queimou os dois. E aí descobriram que ela estava tendo uma sexualidade dentro do asilo. Fiquei tão instigado com a história que, no dia seguinte, estava num asilo, perguntando, querendo saber sobre a história. Era um asilo que fica no Bajo Glória. E comecei a saber da história, mas comecei a ver o ambiente, comecei a ficar sabendo de outras histórias. E, na época, eu comecei a pensar o filme mais como uma ficção e registrar num roteiro a história desse idoso em particular. Mas quando comecei a ver tantas outras histórias, decidi pegar minha câmera e começar a gravar essas histórias e essas outras experiências. Quando menos pensei, estava entrando num universo mais documentário, e estava entrando num universo de querer saber mais. Então, não parei nesse asilo. Comecei a ir asilo por asilo em Porto Alegre. Tanto que este filme demorou três anos sendo feito, porque fui, acho que, 90% dos asilos em Porto Alegre. Dos asilos, comecei a ficar sabendo as festas. Fui às festas e fui a todos os espaços que, na época, tinham a respeito de terceira idade. Para mim, é muito importante que vocês sigam na coisa. Acredito que, depois do Viagra, esta época de 2004 a 2008 foi muito importante, porque renovou um pouco o conceito de terceira idade. O que vemos agora, a respeito dessa sexualidade, é até um pouco mais tranquilo. Mas, na época, isto era uma bomba. Uma bomba que estava crescendo, porque as pessoas estavam redescobrindo a sua terceira idade. Claro. Agora, eu quero saber, então, do psicólogo do Arines, que está conosco. É um prazer te ter no programa Viva Bem, mais uma vez. O público pede e ele volta. Tu também, o público te pede e tu volta, né? Arines, essa coisa da sexualidade e do amor na terceira idade. Ele fala, num asilo, já estavam prontos para um relacionamento. A importância disso nessa faixa etária, Arines? É, embora a gente perceba, pela história que o Juan colocou, que eles fizeram meio escondido a coisa, usaram um creme que não era adequado. Então, na realidade, existe, na nossa sociedade, tipo de um desenvolvimento que se considera, entre aspas, natural do ser humano, que é tipo de um relógio social, que tem horas que são destinadas para determinadas atividades e horas destinadas para outras atividades. Normalmente, a sexualidade, a paixão, o amor, isso está mais restrito ao jovem na nossa sociedade. Então, quando as pessoas ficam mais velhas e sentem ainda o impulso, têm essa vontade de se relacionar, de buscar companheiros, muitas vezes a própria família, ela se apavora e a sociedade, muitas vezes, coíbe essas ações porque parece, olha, tu só vai te incomodar ou tu não sabe mais fazer isso. Ou não está mais na idade, te sossega. Isso não é do teu tempo, isso é de outra época. E, seguidamente, a gente vê, tem pesquisas, mesmo feitas na Unicamp, pela psicóloga Lisandra Sé, e que ela, na pesquisa que ela fez com as mulheres, quando elas se referem a namoro, quase sempre é no meu tempo de namoro. Elas botam numa outra época, ou seja, no meu tempo de juventude. Quando ela se refere à relação sexual, era assim, quando eu tinha relação sexual no início da minha vida, do meu casamento. Então, sempre botam no passado. Então, existe um certo controle social e que agora a gente está alterando isso. Esse é o momento, também pós-Viagra, que favorece essa questão. Claro. E nos bailes, já está mais liberado. Porque a gente falava, antes de entrar no ar, né? Nos bailes, já vão com aquela vontade de encontrar alguém. Tu notaste mais as mulheres ou mais os homens querem alguém? Ambos. Somente que predominam muito mais as mulheres. As mulheres querem alguém. Um número maior das mulheres. Então, quase uns 70% mulheres, 30% homens. E era muito curioso porque, para mim, na época, chegar a um lugar, eu chegava junto com as outras pessoas da festa. Então, algumas pessoas com bengala, devagar. Mas chegavam na festa e eram uns guris, novamente. Mulheres do lado, homens do outro, conversando entre si, tentando se encaixar, tentando sacar a mais linda da festa. Ainda tinha aquilo de ir lá, tirar ela para dançar? É, deixa do lado a bengala e vai com todo para a festa. Isso era muito lindo. Era muito lindo essa renovação deles. Mas, em esses espaços, especialmente porque, em esses espaços, pode ser casado, pode ser solteiro, não importava. Não importava o ambiente e a búsqueda que existia. Era algo muito tangível. Do ponto de vista antropológico, para mim, isso era muito rico. Do ponto de vista do documentário, ainda mais. Porque era o ser humano em pleno, em uma nova fase. Para mim, o critério, depois de ter feito o filme, é que esta é uma nova adolescência. Eu vi todas as características de uma adolescência criando-se e fermentando-se nesses espaços e nos receios que eles têm. Eles têm, novamente, receios com o seu físico, receios com a sua performance, com muitas coisas, que são inseguranças também da adolescência. Então, para mim, foi um processo de renovação. E, muito mais importante, os filhos tendo que entrar no espaço dos pais, os filhos com 40, 50 anos, tentando explicar ao pai como são uma camisinha, que tem que se proteger, que o livre cante é isto, não é aquilo. Então, isso também foi uma descoberta para mim, ter que falar com os filhos para pedir autorizações em alguns casos, e ela nos conta deles apavorados, sem entender como reagir a isso. Claro, está na hora de fazeres um outro documentário agora, em 2014, 2015, para ver como é que está essa situação, né? Bom, mas nós aqui também somos coordenados pelo tempo. O Viva Bem volta já e continuamos falando sobre quando o amor acontece a partir do documentário A Dança da Vida. O nosso intervalo é bastante curto e a gente já volta. Estão gostando do papo? Pois é, é para quem já está na velhice, para quem está chegando lá, para os jovens que estão nos vendo, para os adolescentes. Pense como é que eu quero ser quando chegar lá na terceira idade. Já voltamos. Mas naquela época era diferente dos tempos atuais. A mulher era mais... Às vezes eu não era muito em namorar, mas uma vez que eu namorei eu fiquei 15 dias para beijar a moça. Ficava o pai e a mãe na sala. Então, ela lá e eu cá, o pai lá controlando e a mãe fazendo crochê, disfarçando, né? Então, eu levei 15 dias para beijar a moça, né? Então, era bacana o tempo de ingenuidade, da pureza, que não existe mais. O cara casava virgem. Muitos jovens casavam virgem também. Parece mentira, homens casavam virgem. Hoje, um garoto com 10, 12 anos já tem um relacionamento. Você falou em masturbação. E na nossa época, nunca... Nem se via essa palavra. Nem se via essa palavra. Até para falar era mistério. Nunca se imaginou... Mas até a menstruação, o ponto que ele falava, na frente a gente do pai, por exemplo, de jeito nenhum. Ah, tudo era um mistério. Jamais. Era um mistério. É muito rápido. O ESP também tem muito...